E Bruna fumei, que disse que não tá nem aí. Tô pegando o cigarro de todo mundo ali fumando. Chega, poucas ideias. Até a cigarro da Dometila tá pegando. Vamos de uma coisa, se fosse ao contrário, ela estaria achando ruim, né? Olha, Bruna, eu tô fumando o cigarro deles, do fundo do mar. E tô 100% nem aí. Não gostou? Me bota no paredão. Até mexi na caixa da Dometila, mas só tinha Malboro. Ai, meu Deus do céu. Bruna, essas besteiras por conta de cigarro. E outra, elas estão fumando muito, né? Estão fumando muito nessa reta final. Gente, até a Sarah e o Fredão eu tava vendo fumando esses dias. E eu nunca tinha visto eles fumarem. Só falta eu ver a Amanda fumando também, né? Aí pronto. Eu não sei nem se ela fuma também. Mas eu nunca tinha visto a Sarah fumando. E eu vi a Sarah fumando, o Fredão fumando. Falei, oxe. Mano do céu. Eles fumam, mas é... Raramente eu vejo também, né? Treta por conta de cigarro. Aliás, quer arrumar treta por conta de cigarro.